Luiz Gustavo Dudaier hoje aqui junto com o prefeito de Serro Grande do Sul, Gilmar João Alba, e também com o vice LISC aqui. Prefeito, hoje a presença aqui do Dudaier aqui na palestra do Joviro aqui mostrou a força que tem a infraestrutura para o desenvolvimento e o crescimento do estado do Rio Grande do Sul. Estraram agora a força que vai sair mesmo o asfalto em Serro Grande do Sul. Essa reunião que a gente teve foi uma das reuniões melhores que a gente pôde ter em todo o meu mandato. Eu acho que agora não tem volta, vai sair o luz do final do túnel, agora vai ter o nosso asfalto. Gustavo, a gente pode dizer que hoje foi uma palestra do deputado e secretário Joviro Costela emblemática, histórica para a infraestrutura do estado do Rio Grande do Sul. Hoje foi uma aula aqui, foi um show de infraestrutura. Com certeza a todos os que estão assistindo, ao nosso prefeito um abraço, ao nosso vice, sucesso, uma boa diminuição. Serro Grande do Sul sim, uma boa diminuição. Eu quero dizer a todos os que reafirmar o que o Gustavo disse. Nós esperamos que a Selic homologa nesse mês ainda o primeiro trecho e para o próximo dia, o mês que vem, claro, aguardando a autorização do nosso governador, nós possamos iniciar esse primeiro trecho e o outro aí eu acredito que em breve também já estará na Selic para nós concluir a licitação. Mas na infraestrutura do Rio Grande do Sul eu acho que é um novo marco, ele é histórico e com certeza tudo o que o nosso secretário Costela apresentou, a nossa equipe está apta a trabalhar e perseguir esses desafios. É um desafio de muito recurso, prefeito, é difícil, mas vamos trabalhar sim com esse enxugamento e tal para nós poder atingir a meta e chegar no fim desse ciclo, desse governo, para nós podermos entregar a maioria dos acessos e as ligações regionais, tudo pronto no estado do Rio Grande do Sul, dando melhores condições de vida à nossa população que trafega, segurança, saúde, enfim. Esse é o nosso objetivo, desenvolvimento e crescimento para todo o estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui com o prefeito Gilmar João Alba, prefeito do Rio Grande do Sul, o Dair aqui também, estamos com o vice aí, muito feliz hoje, hoje eu acho provavelmente o dia mais feliz de Serro Grande, porque está levando aqui uma esperança, fé, amor e esperança, que é o que o povo está esperando lá, é o desenvolvimento, não é isso? Isso mesmo, temos aqui com o presidente do Dair, garantindo... O diretor do Dair? O diretor do Dair, garantindo que vai sair logo em seguida o asfalto Serro Grande do Sul. Isso é um desenvolvimento para o nosso município, estava fazendo falta mesmo. Obrigado.